Brasil Flat TV Internacional Aqui em Zurique Tricologia Continuando realmente com esse tema que tem tudo a ver com a saúde Evidence Beauty É a clínica que cede para a gente Todas essas informações maravilhosas Não só informações como tratamento Lorena Golovatei Tricologista E ela que vem realmente Deixando bem claro Deixando cada vez mais simples Menos tabu De como realmente Regenerar Nutrir E alimentar o seu cabelo E seu couro cabeludo Lorena Boa tarde Seja bem-vinda Boa tarde Na Brasil Flat TV Boa tarde Brasil Flat TV Uma vez mais Muito obrigada Por mais uma vez estar aqui Com vocês Uma equipe fantástica E é um prazer Hoje o tema é Produto Perguntei assim a Lorena Lorena Como é O tratamento em si Ela disse Se eu for te explicar São milhões de tratamentos Para cada pessoa Se aplica Alguma coisa Diferente E Ela disse Mas eu tenho Um Muito importante Da minha criação Da minha Do Do meu Foi eu que Realizei ele Foi eu que Que Fui até o Laboratório Para que Desse o O suporte Para eles Criarem Porque eu queria Um Uma arte final Um objetivo No cabelo No fio Da Da paciente Então Foi O Nano Cristalização Máscara E o Shampoo Detox Então Vamos Primeiro Lorena Qual Na tua Forma De Ver Qual A Necessidade Do Produto Líquido No Tratamento De Nutrição Capilar Sim A história Desse produto É uma história Muito bonita Porque Há dois anos Atrás Eu trabalhava Numa empresa Em Geneve E eu visitava Fazendo a parte De consultoria Técnica Em vários Cabelereiros E essa Empresa Ela Representava A marca Eva Lissa Que é De uma Pessoa Que eu tenho Imenso carinho Que a Fátima Lá em Belo Horizonte A Fátima Com muito carinho Atendeu A um pedido Meu Uma Uma vez Que eu Fiquei Dois anos Fazendo estudo De alguns Produtos Que ela Tinha Na empresa Que eu Por sinal Gosto Imenso Para cabelos Brasileiros Europeus Todo Tipo Todo tipo De cabelo Ela tem Uma linha Super vasta Sabe E Eu procurei A Fátima E disse Fátima Eu Desenvolvi Um blend De um Coquetel Que é Uma receita Que eu Gostaria De fabricar E gostaria Que você Fabricasse Para mim Com os Seus Produtos Deixando Claro Que Lorena É graduada Em gestão De beleza Educadora Técnica Internacional Especialização Nas áreas Tricologista Citologia Cosmetologia Experte Em colorimetria Meshas E blonde hair Expert Em tratamentos Regenerações E terapias Capilares Continua falando Da Nanocristalização Então Surge Assim O meu Primeiro Bebezinho Nanocristalização Porque É formado De nanopartículas Que penetra No córtex Capilar Da cliente Regenerando Nutrindo Hidratando E reconstruindo Na primeira Aplicação A aplicação E o resultado É de até 90% De recuperação Numa única Aplicação Esse produto Deu-se Por quê? Sempre que eu ia Nos salões Eu fazia um blend Ali na hora Com os produtos Que a Evalice Tinha E tudo E eu comecei A entender A necessidade Que essas mulheres Tinham De uma terapia Que fosse Prática E potente Porque é um produto Premium É um produto Que hidrata Nutre E reconstrói A fibra E regenera Qual mulher Não quer ter um produto Desse? Todas querem ter Porque mulher Gosta de praticidade Então o shampoo É um shampoo Detox Que elimina As toxinas É anti-estresse De couro cabeludo Ajuda A Refrescar Né? Quem tem problema De psorias Caspa Cebolreia E ele é Excelente Ele é super Refrescante Tem Extratos Botânicos Que é uma coisa Que eu adoro Nos produtos Da Evalice Ela trabalha Somente Com extratos Botânicos O logo Da empresa É espetacular Porque fala Que são produtos Pra quem acredita No poder Da natureza Que bom Né? A gente trabalha Muito essa Vertente De sustentabilidade Né? Eu gosto disso Hoje em dia Eu quero proporcionar Saúde Bem-estar Não só Pra minha Cliente Pra mim Mas também Pro meio ambiente Eu quero que a minha Cliente use um produto Que é proibido Que é ilegal Eu não vou no Brasil Trazer produtos Irregulares Na mala Então eu pensei Em que? Em trazer Algo que fosse Diferenciado E Nanocristalização Teve 100% De aceitação E aprovação Por públicos Diferenciados Há mais de dois anos E finalmente Eu preciso Eu preciso dar Minha cliente Um tratamento Potente Aqui E preciso que ela Continue fazendo Essa manutenção Em casa dela Que é algo Que eu ficava Pensando Né? Eu não queria Fazer o produto Profissional Diferente Do produto Cliente Não É exatamente A mesma coisa O que ela usa Aqui na clínica É o mesmo Que ela vai levar Pra casa Então existe Algumas clientes Que não podem pagar Um cronograma De quatro semanas Sai mais econômico Pra ela Adquirir o kit E eu faço A parte consultiva Pra ela E ela acaba Fazendo sozinha Com muita facilidade E ela Em 15 minutos Tem um cabelo Totalmente Reconstruído Nutrido Brilhante Forte E restaurante E No caso Ela Ela já vem Com todas Aquelas Influências Do mundo Da televisão Daquelas marcas Que Não preciso falar Várias marcas Maravilhosas Por sinal Também E de repente Ela caiu Num ponto Que ela Tive que cuidar Da saúde Capilar Dela E ela descobre Que Poxa Tudo aquilo Que eu usava De marca Assim Caríssima Hoje Hoje eu vim aqui Me tratei Meu cabelo Ficou assim Com essa marca Ou com esse produto Que E falando Acessível Acessível Personalizado Para os cabeleireiros Não ter esse produto Em qualquer lado Sendo vendido Como hoje A gente vê Outras marcas De nome Sendo vendidas De uma forma Que para os cabeleireiros É uma concorrência Desleal Porque veja Você vai numa rede Hoje de supermercado Encontra o mesmo Encontra o mesmo Que o cabeleireiro tem Só que o cabeleireiro Ele compra Uma quantidade Bem menor Do que uma rede De supermercado Então Ele vai jogar Um preço Muito abaixo Obviamente Eu não quero Fazer isso Com os meus cabeleireiros Meus clientes Eu quero que eles Tenham um produto Exclusivo Profissional Para eles Trabalharem E a cliente Que quiser adquirir Ela tem que ir até o salão Para ter essa consultoria Fazer um diagnóstico Uma avaliação Do cabelo E receber as orientações Corretas Que é hoje Uma coisa que a gente Não vê Muito em lojas Não existe isso Não tem Às vezes Nenhum vendedor Para orientar Tem cliente Que gosta disso De receber uma orientação De como ela vai usar Por exemplo A cliente Quando pega Um produto desse Ela não pode colocar As mãos dentro Porque oxida O produto E ela perde Todas as proteínas É mesmo Sim É como você Por exemplo E ela tem que tirar Com o que? Com a colher? Com alguma coisa Nós temos Rins Algumas coisas Tipo espátula Sabe? Uma espátula De preferência Sintética Assim tipo de plástico Eu compro isso Eu não gosto De nada inoxidável Não Espátula Inoxidável É um pouco Não porque Ele vai oxidar O produto Exatamente Então Eu prefiro Um plástico Até porque É uma espátula Olha só Eu vou ter aqui A medida 30 gramas É o suficiente Se a cliente fala Eu não tenho Uma espátula dessa Você tem Uma colher plástica Descartada É o suficiente Para ela Né? Então Ela coloca Retira Mistura Nas mãos Massageia Os fios Da orelha Para baixo Nós temos Que chamar A atenção Eles são A máscara São pelos fios Assim Fios Meio Ponta Na verdade Existem Várias marcas River hoje Que não são Apropriadas Para couro cabeludo Nós temos Aqui na clínica Uma linha Importada Que ela Realmente Precisa de atuar No couro cabeludo Porque ela trabalha A parte do crescimento É a densidade As outras Marcas E produtos Não são Apropriadas Nós não devemos Colocar No couro cabeludo Para não obstruir Não provocar Oleosidade excessiva Caspa Seboeia E não pesar O cabelo E lembrar Que também Não é quantidade Né? Nós não precisamos De muito produto E shampoo Nós não devemos Nunca aplicar Nas pontas Shampoo Somente Na raiz Coloco Na mão Esparo Deposito Em pontos Do couro cabeludo Massageio Sem utilizar As unhas Com as pontas Dos dedos Para ativar A circulação E fazer E fazer uma Assepsia Adequada Posso repetir Duas ou três Vezes Depende De como Esse cabelo Está Celular Todos os dias Um ou dois Shampoo É o suficiente E nunca E nunca Fazer Esse movimento Assim Com a toalha Na hora De secar Os fios Porque isso Contrita As cutículas Do cabelo E acaba Quebrando Os cabelos Principalmente Quimicamente Tratados Alisamento Loiro Enfim São frágeis Então eles não podem Devo apertar Somente tirando O excesso De água Aplicar Máscara Deixo Né Massageando Bem Deixo agir De dez A vinte minutos Aplicar Máscara Com a própria mão Pode aplicar Depois agir De um pente Ok Eu vou pentear Para que Pentear Os fios Com creme Para que Penetre No córtex Do fio Que entre Dentro Não fique Superficial Fica Intracoticular Dentro Porque muita Gente faz Tão rápido Né E é engraçado Como tem cliente Que assim Ela compra Shampoo Máscara E condicionador Aí ela usa O shampoo Depois do shampoo Ela usa o condicionador Ao invés De usar a máscara E isso é um crime Porque Quando eu jogo O shampoo E jogo o condicionador A máscara Já não penetra Porque fechou As cutículas Com o condicionador O condicionador Eu uso Depois da máscara Para que Essa máscara Fique armazenada Todas as proteínas Dentro da Dentro do cabelo Dentro do córtex E isso Ele vai fechar As cutículas Com as proteínas Dentro A nanocristalização Eu ainda Estou pensando Se eu vou Colocar Um condicionador Ou não Por que Ele tem Também Essa ação De fechamento De cutículas Por causa De uma das proteínas Que contém O nosso cabelo Que é a queratina Hidrolisada Quero chamar Atenção Que quando eu falo De queratina Hidrolisada Não estou falando De queratina Berrândolo Alisamento Harglato Nada disso Tratamento Que vai Reestruturar O fio Trazer Maleabilidade Nutrição E hidratação E reconstruir O fio Vai tirar Aqueles nozinhos Chamados Tricorres E naldose Que é uma coisa Que provoca Uma angústia Tremenda Em mulheres De cabelo Cacheado Porque o cabelo Cacheado Ele é Seco Da raiz Até a ponta A mão Suja De resíduos De creme Eu posso passar Na parte superficial Do cabelo Contando Que depois Eu faço Um bom enxágue Temperatura De água Fria Morna Quente De jeito nenhum Que ativa A oleosidade Ativa O seco Da glândula De glândula sebácea E não é isso Que ninguém Quer e precisa Lavar cabelo Três vezes na semana É ótimo Quem tem cabelo Leoso Pode lavar Todos os dias Sim Porque não Desde que o shampoo Seja o shampoo Low pull É um shampoo De baixa concentração De espuma E sulfato E sulfato Cloreto Cloreto Sódio Parabelo Ele é livre Porque são substâncias Prejudiciais Aos fios Então é um shampoo Que normalmente É até engraçado Que a gente chega aqui E fala assim Ah esse shampoo Não limpa Ele não espuma Porque o cloreto Lauri É o que faz A espuma Sabe Quando você adiciona O sal De cozinha No detergente Da louça E adiciona água Em balança Ele vai formar Uma espuma brutal Exato Sabe Então isso é prejudicial A saúde do cabelo Também Então nosso shampoo Ele é orgânico A base de extratos Naturais Livre de substâncias Dessas Que provocam Inclusive Câncer O chumbo Essas substâncias São proibidas Inclusive Totalmente natural Terra Baix Plantas Exatamente A empresa Tem algo Em comum Comigo Eu fui Vegana Muito tempo E eu gosto Da natureza Eu aprecio Tudo que não faz Teste em animais Porque eu gosto Muito de animais Eu não gosto De produtos Que são agressivos Tanto que nós temos Aqui no salão Alisamentos Orgânicos Quando eu falo Orgânico É É outro tema É outro tema É um outro problema Eu vou só dar uma pincelada rápida Para não pairar no ar Que é o seguinte Quando a cliente chega e fala É orgânico Tudo tem progressiva Gente Pelo amor de Deus Não é verdade Nós temos mais De 15 20 princípios ativos Que alisa Cabelo O formal Não alisa Ele entra como conservante E é autorizado Inclusive Quando tem 0,02% Em todo o mundo Porém Eu por escolha Minha Não trabalho Por questões Que eu quero Preservar Minha saúde Saúde da minha cliente Então nós trabalhamos Com ácidos O ácido Ele é orgânico Por quê? Nós temos o ácido lático Encontrado No leite Ele rejuvenesce Nossa pele Assim ele rejuvenesce O cabelo Também Regenera Quando alisa Cabelo Não é tratamento É alisamento É química Ah eu não quero Nada químico Então É somente tratamento Alisamento É química Mesmo sendo orgânico Ele não saiu Da plantinha Quando eu falo De alisamento Tá Ele é Mas o químico Vem do orgânico Exatamente O que que acontece Tem clientes Que eles às vezes Não entendem isso Ele fala assim Mas espera Se o orgânico Vem da planta Não Ele trabalha Com princípios Ativos Que não são prejudiciais Nem ao ambiente Nem a sua saúde Nem a saúde Dos seus cabelos Mas o que que é A química Inorgânica Chumbo Petrolato Sulfato Parabeno Formol São prejudiciais Não só a saúde Humana Mas como o ambiente Aí se torna Inorgânico Como antes A micropigmentação Era tatuagem Era inorgânico Hoje são pigmentos Naturais Micropigmentos De plantas Tanto que tem que retocar De tempos em tempos Que vai sendo digerido Pelo organismo Né Assim então Fica esclarecido Se alguém tiver Essa dúvida Fica claro Né Pode também Depois entrar em contato Com a gente Também Ok Deixando claro A primeira Para adquirir O produto Você Qual seria o teu conselho Primeiro Passar pelo tratamento Aqui Com o produto Para que ela Realmente Saiba O resultado E sabendo O resultado Atestando Esse resultado Ela consome O produto Naturalmente Né Exatamente Eu costumo dizer Que o produto Ele se vende Sozinho Que os resultados Não aumentem Quando Eu gosto De vender Um cliente Um produto Pelo site Sinceramente O site É uma ferramenta Mais Para aquelas pessoas Que não podem Chegar até a gente De forma física Exato Mas Eu prefiro Que o cliente Venha fazer Uma consulta Um análise De couro cabeludo Um exame De estrutura Uma avaliação E aí sim Nós vamos personalizar Uma terapia Para ele Ele pode Perfeitamente Conhecer A nanocristalização Aqui Se ele gostar Ele leva O produto Ele adquire Adquire Leva Nós vamos orientar De como usar E tudo É super fácil Não precisa De Segredos A regularidade Ó No cabelo Cacheado Danificado Super sensibilizado Nós começamos Assim O primeiro mês Nós vamos aplicar Três vezes na semana Dia sim Dia não Nós depois No segundo mês Já vamos ter Um cabelo Estabilizado Para saudável Nós vamos sair Do cabelo Muito danificado Para um cabelo Saudável Nós vamos aplicar Três vezes na mesma Porém Nós vamos mudar A maneira de aplicar No primeiro momento A gente colocava calor Uma touca Um plástico Uma touca térmica Ou mesmo Uma touquinha de plástico Em casa Né? No segundo momento Eu já posso diminuir O tempo Para dez A quinze minutos Não preciso de calor Porque o cabelo Já está mais estabilizado E no terceiro mês Eu vou diminuir Para duas vezes Ou até uma vez Depende do resultado Uma semana Isso Porque os primeiros meses Tem cabelos que estão Na UTI Que eu costumo dizer Sabe? Unidade intensiva Exato, gente Porque realmente Chega Num ponto de acidente Químico Muito grave E aí a gente precisa De um intensivo Né? Para isso No último mês Duas a uma vez Na semana O mês tem quatro semanas São quatro vezes Um produto desse aqui Ele dura em média De três a quatro meses Para um cabelo Médio Quando eu falo Cabelo médio É um cabelo Do tamanho do meu Um pouquinho maior Tá? Cabelo Que tem mais volume Cacheado Isso exige um pouco Mais de produto Aí vai durar Dois meses Um mês e meio Um mês e meio Se o cabelo for comprido Né? Ótimo Mas nós temos A outra versão Também grande De um quilo A máscara E um litro O shampoo Que seriam Para esses cabelos Exatamente A gente acaba Vendendo também Porque é indicado Né? Essa mulher vai precisar Dessa quantidade Sem nenhum problema E fazemos Essa parte consultiva E para Man Que Conservar Esse produto Tem um lugar Especial para deixar Ou pode deixar No banheiro mesmo Sim Como é que é? Nenhum produto Nem de rosto Nem perfume Nada Nenhum cosmético Pode ser guardado Dentro do banheiro Ele deve ser guardado Em um recipiente Não úmido Com pouca luz Tá? E fresco Numa temperatura Boa Que não seja Muito quente Porque o ambiente Quente Vai ajudar A oxidar Esse produto E aí Ele entra Numa saturação Não é bom É perigoso Na verdade Nem é perigoso A verdade É que ele perde Perigoso De ele perder O resultado Sim Ele vai perder As proteínas Vai perder totalmente Aí eu posso descartar O produto O resultado Final Do objetivo Exatamente Eu vou perder totalmente Posso descartar Da mesma maneira Quando eu coloco as mãos Eu crio água Dentro do produto Bem Defina Olha lá Para a câmera E defina Nanocristalização E o shampoo Detox Kit Nanocristalização É para você Mulher Prática Que quer Um cabelo Sedoso Brilhante Um cabelo 100% Saudável E que Não tem Essa rotina De ficar usando Muitos cremes Para você Também Que gosta De usar Muitos cremes Ele tem um perfume Maravilhoso Um aroma Muito fresco De frescor Tanto a máscara Quanto o shampoo E Ele vai Massificar Reconstruir Hidratar E nutrir Em um único Produto Então eu convido você A conhecer Vem aqui Na Evidência Beauty Se permita Cristalize-se Com a Evidência Beauty Nanocristalização Sejam bem-vindas Lorena Tricologista Experta Em Colorimetria Messias Blondré Experta Em tratamento Regeneração E terapias Capilares E muito mais E vocês vão Já se acostumando Porque ela vai Invadir o espaço De vocês O nosso espaço Mas de uma forma Muito positiva Colaborando Com a tua Com a nossa Saúde Capilar Brasil Flash TV A tua Web TV Que tem orgulho De ser brasileira Aqui em Zurique Estar juntinho Com a Evidência Beauty E com a Lorena Para vocês Worldwide Adoro Amiga Gente Arrasione Mas é isso mesmo Você sabia disso Que não pode Pular a mão dentro Não Não sabia nada Eu ponho a mão em tudo Ai meu Deus Como assim Pular a mão em tudo Como assim Não Mas aí E quando usa shampoo Em cabeça podre Eu não ponho a mão Ah bom Que susto Em mentalidade podre Você não põe a mão Também Não Mas assim Eu ponho Responde Pergunta Tem resposta Não Mas